Esta é a oitava conferência e o último vídeo da série de Jidu Krishnamurti do livro Como Somos. Se você ainda não ouviu os áudios anteriores, clique no primeiro link da descrição, acesse a nossa playlist e acompanhe estas conferências na íntegra. No áudio de hoje, Ká nos leva a enxergar a verdadeira possibilidade de nos libertar de todos os condicionamentos de uma vez por todas, de modo que possamos proceder em fluxo total com a vida. E antes de começar, já peço a todos vocês que deixem seu like, se inscrevam no nosso canal se está chegando agora e comentem aqui embaixo como você enxerga os ensinamentos de Krishnamurti. Audiobook Como Somos De Jidu Krishnamurti Para libertar a mente de todos os condicionamentos Narração, Paulo Ribeiro Nota do autor Libertar-se da sociedade implica não ser ambicioso, não ser cobiçoso, não ser competitivo. Implica não ser nada em relação àquela sociedade que luta para ser alguma coisa. Mas você vê, é muito difícil aceitar isso, porque podem pisar em você, podem colocá-lo de lado, você não terá nada. Enquanto queremos ser parte dessa sociedade, temos que gerar, que nutrir a insanidade, as guerras, a destruição e a miséria. Mas, para libertar-se dessa sociedade, a sociedade da violência, da riqueza, da posição, do sucesso, é preciso paciência, investigação interior, descoberta e não a leitura de livros, a caça pelos professores, pelos psicólogos e tudo mais. Oitava conferência em Oak Grove 28 de agosto de 1955 É muito difícil, creio, diferenciar entre coletivo e um indivíduo, e descobrir onde termina o coletivo e começa o indivíduo, e também perceber o significado do coletivo. E descobrir-se é, de algum modo, estar livre do coletivo, de maneira a fazer com que aconteça a totalidade do indivíduo. Eu não sei se vocês alguma vez já pensaram sobre este problema, mas me parece que é uma das questões fundamentais que desafiam o mundo. Especialmente no momento presente, em que tanta ênfase está sendo dada ao coletivo. Não somente nos países comunistas, mas também no mundo capitalista, em que se criam previdências sociais, como na Inglaterra, a importância dada ao coletivo é cada vez maior. Há fazendas coletivas e cooperativas de vários tipos, e olhando para isso ficamos imaginando onde entra o indivíduo, e se existe mesmo algo que se possa chamar de individual. Você tem um nome próprio, uma conta bancária própria, uma casa separada, certas diferenciações faciais e psicológicas, mas você é um indivíduo? Eu creio que é muito importante entrar nisto, porque só quando há uma incorruptibilidade no indivíduo, que é sobre o que falarei agora, existe a possibilidade de acontecer alguma coisa totalmente nova. Isso implica descobrir por nós próprios onde acaba o coletivo, se é que ele acaba, e onde começa o indivíduo, o que envolve todo o problema do tempo. É um tema muito complexo, e sendo complexo, devemos atacá-lo de maneira simples e direta, não indiretamente, e se me permitem, gostaria de entrar nisto nesta manhã. Por favor, se eu puder sugerir, observe o próprio pensamento enquanto eu falo, e não fique meramente ouvindo com aprovação ou desaprovação o que está sendo dito. Se ficar meramente ouvindo com aprovação ou desaprovação, como a perspectiva superficial e intelectual, então esta conferência e as que aconteceram previamente serão completamente inúteis. Ao passo, que for capaz de observar o funcionamento da sua própria mente, enquanto eu descrevo essa observação, trará uma ação surpreendente, que não é imposta e nem forçada. Penso que é muito importante que cada um de nós descubra onde acaba o coletivo e onde começa o indivíduo. Ou refletir, apesar de modificada pelo temperamento, pelas indiosincrácias pessoais e assim por diante, todo o nosso pensamento, o nosso ser, é o coletivo? O coletivo é o conglomerado de vários condicionamentos trazidos pela ação e reação social, pela influência da educação, pelas crenças religiosas, dogmas, doutrinas e pressupostos, e tudo mais. Todo esse processo heterogêneo é o coletivo. E se você examinar, olhar para si mesmo, verá que tudo o que você pensa, as suas crenças ou não crenças, os seus ideais, ou sua oposição aos ideais, aos seus esforços, às suas invejas, os seus anseios, o seu senso de responsabilidade social. Tudo isso é o resultado do coletivo. Se você é um pacifista, o seu pacifismo é o resultado de um condicionamento específico. Assim, se olharmos para nós mesmos, é surpreendentemente ver o quão completamente somos o coletivo. Afinal, no mundo ocidental, onde o cristianismo existiu por tantos séculos, você foi criado nesse condicionamento específico. Você é educado, ou como católico, ou como protestante. Com todas as divisões do protestantismo. E uma vez que é educado como cristão, como hindu, ou o que for, acredita em todo tipo de coisas. Inferno, danação, purgatório, o único salvador, o pecado original, e inúmeras outras crenças. Você é condicionado por isso. E mesmo que possa se afastar, o resíduo desse condicionamento estará lá no inconsciente. Você estará sempre com medo do inferno, e de não acreditar em um determinado salvador, e assim por diante. Então, quando olhamos para esse extraordinário fenômeno, parece totalmente absurdo que a gente se chame de indivíduo. Você pode ter gostos individuais, o seu nome, o seu rosto pode ser bem diferente do das outras pessoas. Mas o processo do seu pensamento é inteiramente resultado do coletivo. Os instintos raciais, as tradições, os valores morais, a extraordinária adoração do sucesso, o desejo pelo poder, posição, riqueza, que gera violência. Certamente tudo isso é resultado do coletivo, herdado por séculos. E é possível libertar o indivíduo de todo esse conglomerado? Ou é totalmente impossível? Se somos realmente sérios no assunto, de levar a efeito uma mudança radical, uma revolução, uma revolução, não é de extrema importância considerar fundamentalmente este ponto? Porque só o homem, que é um indivíduo, no sentido que uso a palavra, que não está contaminado pelo coletivo, que está inteiramente sozinho, não solitário, mas completamente só, interiormente, só um indivíduo assim, a realidade vem a existir. Para falar de outra maneira, começamos as nossas vidas com pressupostos, com postulados. O de que existe ou não existe Deus. De que existe o céu, o inferno. De que deve haver uma certa forma de relacionamento, de moralidade. De que deve prevalecer uma particular ideologia. E assim por diante. Com esses pressupostos, que são produtos... Para falar de outra maneira, começamos as nossas vidas. Com pressupostos, com postulados. O de que existe ou não existe Deus. De que existe o céu, o inferno. De que deve haver uma certa forma de relacionamento, de moralidade. De que deve prevalecer uma particular ideologia. E assim por diante. Com esses pressupostos, que são produtos do coletivo, construímos uma estrutura que chamamos de educação. Que chamamos de religião. E criamos uma sociedade em que há forte individualismo. Desenfreado ou controlado. Essa sociedade está baseada no pressuposto que é inevitável e necessário haver competição. De que deve haver ambição, inveja. E é possível não construir com base em qualquer pressuposto, mas construir à medida que investigamos, que descobrimos? Se é a descoberta de outra pessoa, imediatamente entramos no campo do coletivo. Que é o campo da autoridade. Mas se cada um de nós começa com liberdade com relação aos pressupostos, a todos os postulados, então você e eu construiremos uma sociedade totalmente diferente. E parece-me que esta é uma das questões mais fundamentais do tempo de hoje. Agora, vendo todo esse processo, não somente no nível consciente, mas também no inconsciente, sendo o inconsciente também resíduo do coletivo, é impossível libertar-se dele, o indivíduo? O que quer dizer? É possível de alguma maneira pensar no pensamento desprovido do coletivo? Todo o nosso pensamento não é coletivo? Se você é educado como católico, metodista, batista, o que quiser, o seu pensamento é resultado do coletivo, consciente ou inconsciente. O seu pensamento é resultado da memória, e a memória é o coletivo. Isso é bem complexo, e devemos entrar muito devagar, nem concordando, nem discordando. Estamos tentando descobrir. A mim, parece uma grande tolice quando dizemos que há liberdade de pensamento, porque quando você e eu pensamos, o pensamento é a reação da memória, e a memória é o resultado do coletivo, sendo esse coletivo cristão, hindu e todo o resto. Assim, nunca pode haver liberdade de pensar enquanto o pensamento estiver baseado na memória. Por favor, isso não é meramente lógica. Não ponha isso de lado assim, dizendo, bem, isso é apenas lógica intelectual. Não é. Acontece de ser lógico, mas o que eu estou descrevendo é um fato. Enquanto o pensamento é a reação da memória, que é o resíduo do coletivo, a mente deve funcionar no campo do tempo, sendo o tempo a continuação. A continuidade da memória é como ontem, hoje e amanhã. Para uma mente assim, sempre há morte, corruptibilidade e medo. E por mais que ela busque algo incorruptível, além do tempo, nunca encontrará. Porque o pensamento é o resultado do tempo, da memória do coletivo. Então, pode a mente cujo pensamento é o resultado do coletivo, cujo pensamento é o coletivo, libertar-se de tudo isso? O que quer dizer? Pode a mente conhecer o eterno, o que está além do tempo, o incorruptível, aquilo que está só, que não é influenciado por nenhuma sociedade? Não afirme nem negue, não diga, tive uma experiência com isto. Tudo isso não tem significado, porque é mesmo uma questão extraordinariamente complexa. Podemos ver que sempre haverá corrupção, enquanto a mente estiver funcionando no coletivo. Ela pode inventar o código de moralidade melhor, trazer mais reformas sociais. Mas tudo isso está dentro da influência coletiva, e, portanto, é corruptível. Certamente, para descobrir se há um Estado que não é corruptível, que está além do tempo, que é imortal, a mente deve estar totalmente livre do coletivo. E se houver total liberdade do coletivo, o indivíduo será anticoletivo? Ou ele não será anticoletivo, mas funcionará em um nível totalmente diferente, que o coletivo poderá rejeitar? Vocês estão acompanhando isto? O problema é, pode a mente ir além do coletivo? Se não há possibilidade de ir além do coletivo, então devemos nos contentar em construir ornamentos nesse coletivo, abrir janelas na prisão, instalar luzes melhores, mais banheiros, e assim por diante. E é com isso que o mundo está preocupado. E é isso que ele chama de progresso. Que chama de padrão de vida mais elevado. E eu não sou contra um padrão de vida mais elevado. Isso seria tolice. Especialmente se a gente vem da Índia, onde, como em nenhum outro lugar no mundo, vemos pessoas morrendo inanição. Talvez com exceção da China, onde as pessoas têm meia refeição por dia. Ou nem isso. Onde há dor, há sofrimento, doença, e as pessoas são incapazes de se revoltarem porque estão morrendo de fome. Assim, nenhum homem inteligente pode ser contra um padrão de vida mais elevado. Mas, se isso é tudo, então a vida é meramente materialista. E nesse caso, o sofrimento é inevitável. A ambição, a competição, o antagonismo, a influência brutal, a guerra de toda a estrutura do mundo moderno, com ocasionais caças bruxas e reformas sociais, caem perfeitamente bem. Mas, se começarmos a investigar o problema do sofrimento, o sofrimento como morte, como frustração, como sombra da ignorância, precisamos então questionar essa estrutura em seu todo. não apenas parte dela, não apenas o exército ou o governo, para realizar uma reforma específica. Ou devemos aceitar essa sociedade em sua totalidade, ou devemos rejeitá-la completamente. Rejeitá-la não no sentido de fugir dela, mas de descobrir o seu significado. Então, se não existe possibilidade de a mente se libertar dessa prisão do coletivo, ela só pode voltar para trás e reformar a prisão. Mas, para mim, essa possibilidade de libertar-se da prisão do coletivo existe, porque lutar eternamente na prisão seria estúpido demais. E como a mente pode se libertar dessa massa heterogênea de valores e contradições, buscas e anseios? Até que você faça isso, não há individualidade. Você pode chamar a si mesmo de indivíduo. Pode dizer que tem uma alma, um eu superior. Mas tudo isso é invenção da mente, que ainda é parte do coletivo. Podemos ver o que está acontecendo no mundo. O novo grupo do coletivo nega que existe uma alma, que haja a imortalidade, permanência, que Jesus seja o único salvador e todo o resto. Vendo todo esse conglomerado de afirmações e contra-afirmações, surge a questão inevitável. É possível a mente se desembaraçar de tudo isso? Ou seja, podemos nos libertar do tempo? O tempo como memória? A memória que é produto de uma cultura específica, uma civilização, um condicionamento? Não há memória de como construir uma ponte, ou a estrutura do átomo, ou o caminho para nossa casa. Isso é memória fatual. E sem ela, ficaríamos loucos. Ou em um estado de amnésia. Mas, pode a mente se libertar da memória psicológica? Seguramente, ela só pode se libertar quando não está buscando segurança. Afinal, como eu dizia ontem à tarde, enquanto a mente busca segurança, seja uma conta bancária, em uma religião, ou em várias formas de ação social e relacionamento, deve haver violência. O homem que possui muito gera violência. Mas o homem que vê esse muito e se torna um eremita, ele também gera violência. Porque está buscando segurança. Não no mundo, mas em ideias. O problema, então, é... Pode a mente se libertar da memória? Não a memória da informação, do conhecimento, dos fatos, mas a memória coletiva que se acumulou por séculos de crenças? Se você colocar essa questão para si mesmo, com total atenção, e não esperar que eu responda, porque não há resposta, então verá que, enquanto a sua mente estiver buscando segurança em qualquer das suas formas, você pertence ao coletivo. A memória de muitos séculos. E não buscar segurança é assombrosamente difícil. Porque podemos rejeitar o coletivo, mas desenvolver um coletivo na nossa própria experiência. Você compreende? Você rejeita a sociedade com toda a sua corrupção, com a sua ambição coletiva, a sua ganância, competitividade. Mas, tendo rejeitado, eu tenho experiências. E toda a experiência deixa um resíduo. Esse resíduo também se torna o coletivo, porque eu o colecionei. Ele se torna a minha segurança, que eu dou para o meu filho, para o meu vizinho, e assim eu novamente cria o coletivo, em um padrão diferente. É possivelmente estar totalmente livre da memória do coletivo? Isso significa estar livre da inveja, da competitividade, da ambição, da dependência, dessa busca eterna pelo que é permanente como um meio de estar seguro. Só quando existe essa liberdade, existe o indivíduo. Há, então, um estado da mente e do ser totalmente diferentes. Não há possibilidade de corrupção, de tempo. E para uma mente assim, que pode ser chamada de indivíduo ou de qualquer outro nome, a realidade acontece. Você não pode ir atrás da realidade. Se eu fizer, ela se torna a sua segurança. Portanto, é completamente falsa, sem sentido, como a sua busca de dinheiro, ambição e realização. A realidade deve vir até você. Ela não pode vir até você enquanto houver corrupção do coletivo. Eis por que a mente deve estar completamente só, sem influências, sem contaminações e, portanto, livre do tempo. E só então, aquilo que é imensurável, eterno, vem a existir. Acontece. Muitas questões foram enviadas e, infelizmente, não podem todas ser respondidas. Mas, o que fizemos foi selecionar as mais representativas. E, nesta manhã, vou tentar responder o maior número possível delas. Espero que não estejam sendo mesmerizados por mim. Por favor, o que eu estou dizendo tem sentido. Não estou falando casualmente. Vocês ouvem em silêncio. Se esse silêncio é meramente o resultado de se sentirem subjugados por outra personalidade ou por ideias, então, não tem valor algum. Mas, se o seu silêncio é o produto natural da sua atenção ao observar os próprios pensamentos, ao observar a sua mente, então, não estão sendo mesmerizados. Não estão sendo hipnotizados. não estão criando um novo coletivo, um novo seguidor, um novo líder. O que é um horror. Não tem sentido. E é muitíssimo destrutivo. se vocês estão realmente alertas e interiormente observadores, descobrirão que estas conferências valeram a pena, porque terão revelado o funcionamento da sua própria mente. Então, não há nada a aprender de outro. Portanto, não há professor, nem discípulo, nem seguidor. A totalidade de tudo isso está na própria consciência de vocês. E aquele que descreve essa consciência não constitui um líder. Você não adora o mapa ou o telefone ou o quadro negro em que algo é escrito. Assim, isso não é a criação de um novo grupo, de um novo líder, de novos seguidores. Pelo menos, não para mim. Mas, observe a sua mente. O que é o que diz o quadro negro? E essa observação leva a uma descoberta extraordinária. E essa descoberta traz a sua própria ação. Pergunta Muitas pessoas que passaram pela diracerante experiência da guerra parecem incapazes de encontrar os seus lugares no mundo moderno. Arremessadas pelas ondas desta sociedade caótica, vagam de uma ocupação a outra e vivem vidas miseráveis. Sou uma dessas pessoas. O que devo fazer? Krishnamurti O que acontece geralmente quando você está revoltado contra a sociedade? pela compulsão pela necessidade você entra em conformidade com um determinado padrão e assim entra também em uma luta eterna consigo mesmo e com a sociedade. A sociedade fez de você aquilo que é gerou guerras e destruição. esta cultura é baseada na inveja no turbilhão as suas religiões não tornam um homem verdadeiramente religioso ao contrário elas destrói o homem religioso. Então o que o indivíduo deve fazer? Tendo sido dilacerado pela guerra ou você se torna um neurótico ou vai até alguém que vai ajudá-lo a ser não neurótico e ajustar-se a um padrão social continuando assim uma sociedade que gera insanidade guerras e corrupção. Ou então e isso é realmente muito difícil você observa essa estrutura da sociedade em seu todo e se liberta dela. libertar-se da sociedade implica não ser ambicioso não ser cobiçoso não ser competitivo implica não ser nada em relação àquela sociedade que luta para ser alguma coisa. Mas você vê é muito difícil aceitar isso porque podem pisar em você podem colocá-lo de lado você não terá nada nesse nada nessa inexistência a sanidade não no resto. Enquanto queremos ser parte dessa sociedade temos que gerar temos que nutrir a insanidade as guerras a destruição e a miséria. mas para libertar-se dessa sociedade a sociedade da violência da riqueza da posição do sucesso é preciso paciência investigação interior descoberta e não a leitura de livros a caça pelos professores pelos psicólogos e tudo mais. Pergunta Estou perplexo com a frase que você usou na conferência da semana passada Uma mente completamente controlada Uma mente controlada envolve a vontade ou uma entidade que controla? Krishnamurti Eu realmente usei essa expressão uma mente controlada e pensei que tivesse explicado o que queria dizer com ela Vejo que isso não foi bem compreendido e assim vou explicar novamente Em vez de uma mente controlada não é melhor ter uma mente firme? Uma mente que não tem distrações? Por favor acompanhe isso Uma mente que não tem distrações é uma mente em que não existe um interesse central Se há um interesse central então há distração Mas uma mente que está completamente atenta não na direção de um objeto em particular é uma mente firme Agora Examinemos brevemente essa questão do controle em seu tudo Quando há controle há uma entidade que controla que domina que sublima ou encontra o substantivo Assim no controle está sempre acontecendo um processo dual Aquele que controla E a coisa que é controlada Em outras palavras há conflito Certamente você está consciente disso Há o controlador o avaliador o juiz o experienciador o pensador E oposto a isso tudo surge a coisa que é examinada controlada suprida sublimada e todo o resto Então há sempre uma batalha acontecendo entre esses dois Aquele que é e o que diz eu devo ser Essa contradição esse conflito é um desperdício de energia E será possível termos apenas o fato e não o controlador? É possível ver o fato de que eu estou com inveja sem dizer que é errado invejar? Que é antissocial antispiritual e deve ser mudado? Pode a entidade que avalia desaparecer totalmente e permanecer somente com o fato? Pode a mente olhar para o fato sem avaliar ou seja sem opinião? Quando existe uma opinião sobre um fato há confusão conflito Eu espero que você esteja acompanhando tudo isso Assim a confusão é um desperdício de energia Enquanto aborda o fato com uma conclusão com uma ideia com uma opinião com um julgamento com uma condenação a mente está confusa Mas quando a mente vê o fato como o verdadeiro e sem opinião então há apenas a percepção do fato E a partir disso vem uma firmeza e uma sutileza extraordinária na mente Porque nessa situação não há desvio nem fuga nem julgamento nem conflito em que a mente possa se desperdiçar Há apenas pensamento sem pensador Mas experienciar isso é muito difícil Veja o que acontece Você vê um pôr do sol maravilhoso No momento preciso em que eu vê Não há um experienciador Há Há somente uma percepção de grande beleza A mente então diz Como isso é bonito Gostaria de continuar sentindo isso E assim o conflito começa com o experienciador querendo mais Agora pode a mente estar em um estado de experienciar sem o experienciador? O experienciador é a memória o coletivo Oh você vê isso E posso eu olhar para o pôr do sol sem comparar sem dizer como isto é bonito gostaria de continuar sentindo isso Gostaria de continuar sentindo isso? O continuar sentindo é a criação do tempo em que existe o medo do fim o medo da morte Pergunta Há uma dualidade entre a mente e o eu? Se não há como podemos libertar a mente do self? Krishnamurti Há uma dualidade entre o eu o self o ego e a mente? Certamente não A mente é o self o ego O ego o self é essa ânsia da inveja da brutalidade da violência essa falta de amor essa busca interminável de prestígio posição poder tentando ser alguma coisa que é aquilo que a mente também está fazendo não é? A mente está o tempo todo pensando em como avançar como ter mais segurança como ter posição melhor mais conforto mais riqueza mais poder tudo que é o self Assim a mente é o self O self não é uma coisa separada apesar de gostarmos de pensar que é porque então a mente pode controlar o self Ela pode jogar esse jogo de ir e vir de subjugar de tentar fazer algo a respeito do self Que é o jogo imaturo de uma mente educada Educada no sentido errado da palavra Então a mente é o self É toda essa estrutura da ganância E o problema é Como a mente pode se livrar de si mesma? Por favor acompanhe isso Se ela faz qualquer movimento para se libertar ainda é o self Não é? Veja Eu e a minha mente somos a mesma coisa Não há divisão entre eu e a minha mente O self que é invejoso ambicioso é exatamente a mesma coisa que a mente que diz Não devo ser invejoso Devo ser nobre Só que a mente se dividiu Agora quando eu vejo isso o que devo fazer? Se a mente é produto do ambiente da inveja da ganância do condicionamento então o que eu devo fazer? Certamente qualquer movimento que ela faça para se libertar ainda faz parte desse condicionamento Compreendem? Qualquer movimento por parte da mente para se libertar do condicionamento é uma ação do self que quer se libertar para ser mais feliz ter mais paz estar mais perto da mão direita de Deus Assim vejo isto na sua totalidade vejo o jeito e os artes da mente Então a mente está quieta completamente móvel não há movimento e é nesse silêncio nessa imobilidade que há liberdade que estamos livres do eu da própria mente Certamente o eu só existe no movimento da mente para ganhar alguma coisa ou evitar alguma coisa Se não há movimento de ganhar ou evitar a mente está completamente quieta Só então existe a possibilidade de sermos livres da totalidade da consciência como sendo coletivo e como sendo oposto ao coletivo Pergunta Tendo Tendo feito seriamente experiências com seus ensinamentos por vários anos tornei-me completamente consciência da natureza parasitária da autoconsciência e vejo os seus tentáculos abraçando cada pensamento palavra e ação que tem Como resultado perdi toda a autoconfiança e também toda a motivação O trabalho se tornou enfadonho e o lazer monótono Estou quase que constantemente sentindo uma dor psicológica e mesmo assim vejo esta dor como um estratagema do self Cheguei a um impasse em todos os departamentos da minha vida E eu pergunto a você como tenho me perguntado a mim mesmo E agora? Krishnamurti Você tem feito experiência com os meus ensinamentos? Ou tem feito experiências consigo mesmo? Espero que você perceba a diferença Se você está fazendo experiência com o que eu estou dizendo Então chegará forçosamente ao E agora? Por que? Porque está tentando obter um resultado que você pensa que eu tenho Você pensa que eu tenho algo que você não tem E que se fizer experimentos com aquilo que eu digo também vai ter O que a maioria de nós faz Abordamos estas coisas com uma mentalidade comercial Vou fazer isto para obter aquilo Eu vou adorar meditar fazer sacrifícios para obter uma coisa Agora você não está praticando os meus ensinamentos Não tenho nada a dizer Ou melhor Tudo que estou dizendo é Observe a sua mente Veja a que profundidades a mente pode ir Portanto o importante é você Não os ensinamentos É importante que você descubra a sua própria maneira de pensar E o que esse pensar implica Como eu estive tentando indicar esta manhã E se você realmente estiver observando seu próprio pensamento Se estiver olhando experimentando descobrindo largando o que deve ser largado morrendo a cada dia para o que você acumulou Então nunca colocará a questão E agora Você vê A confiança é totalmente diferente da confiança do eu A confiança que acontece quando você a cada momento faz descobertas é inteiramente diferente da confiança no eu que surge do acúmulo de descobertas que se torna conhecimento e confere importância a você Você vê a diferença? Portanto o problema da confiança no eu desaparece completamente Só há um movimento constante da descoberta O constante ler e compreender não um livro mas a sua própria mente A totalidade da consciência e a vasta estrutura que ela tem Então você não está em nada buscando um resultado Só quando você busca um resultado diz todas essas coisas mas não obtive nada e perdi a confiança E agora? Ao passo que se você estiver examinando compreendendo o jeito da sua própria mente sem buscar uma recompensa uma finalidade sem motivação no ganho Então há autoconhecimento E você verá que ele gera uma coisa realmente espantosa Pergunta Como podemos evitar que a atenção plena se torne uma nova técnica a última moda em meditação? Krishnamurti Esta é uma questão muito séria e eu vou entrar nela bem profundamente Espero que vocês não estejam cansados demais para acompanhar com uma atenção relaxada o movimento da mente de vocês É importante meditar Mas é ainda mais importante compreender o que é meditação Caso contrário a mente fica presa em uma mera técnica Aprender um novo truque de respiração Sentar se em certa postura Manter as suas costas retas Praticar um dos vários sistemas para silenciar a mente Nada disso é importante O que é importante é que você e eu descobramos o que é meditação Propriamente dessa descoberta do que é meditação estou meditando Você compreende? Calma senhores Não concordem nem discordem É enormemente importante meditar Se você não sabe o que é meditação é como ter uma flor sem perfume Você pode ter uma capacidade maravilhosa de falar de pintar ou de aproveitar a vida Pode ter informação enciclopédica e saber relacionar com todo conhecimento Mas essas coisas não terão nenhum sentido se você não souber o que é meditação A meditação é o perfume da vida Tem uma imensa beleza Ela abre as portas que a mente jamais poderia abrir Vai a profundidade que a mente apenas culta nunca pode tocar Assim a meditação é muito importante Mas nós sempre fazemos a pergunta errada Portanto obtemos a resposta errada Como devo meditar? Então vamos a algum suami algum idiota ou pegamos um livro seguimos o sistema esperando aprender a meditar Agora se pudermos colocar tudo isso de lado os suamis os yogis os intérpretes os expert em respiração os sentadores parados e todo o resto então inevitavelmente teremos que chegar a esta questão O que é meditação? Então por favor ouçam cuidadosamente estamos indagando agora não como meditar ou qual é a técnica da atenção plena mas o que é meditação? Esta é a pergunta certa se você faz a pergunta errada receberá a resposta errada mas se faz a pergunta certa então a própria pergunta revelará a resposta certa Então o que é meditação? Você sabe o que é meditação? Não repita o que você ouviu outra pessoa dizer mesmo se você conhecer alguém como eu conheço que devotou 25 anos a meditação você sabe o que é meditação? Obviamente não não é? Você pode ter lido aquilo que disseram vários padres santos ou eremitas sobre a contemplação e a oração mas eu não estou falando de nada disso estou falando de meditação não no sentido da palavra que está no dicionário que você pode procurar depois o que é meditação? Você não sabe eu não sei você compreende a beleza disso? Isso significa que que a minha mente está desprovida de toda técnica de toda informação sobre meditação de tudo que os outros disseram sobre isso a minha mente não sabe só podemos continuar descobrindo o que é meditação quando você puder honestamente dizer que não sabe e você não pode dizer eu não sei se houver na sua mente qualquer resquício por no mínimo que seja de informação de segunda mão daquilo que o Gita ou a Bíblia ou São Francisco disseram sobre a contemplação ou os resultados da oração o que é a última moda fala-se disso em qualquer revista você deve colocar tudo isso de lado porque se copiar se seguir reverterá ao coletivo então pode a mente estar em um estado em que diz eu não sei este estado é o começo e o fim da meditação porque nele cada experiência é compreendida e não acumulada você compreende você quer controlar o seu pensamento e quando controla o seu pensamento quando evita que ele se distraia a sua energia foi para o controle e não para o pensamento você está acompanhando só pode haver acumulação de energia quando ela não é desperdiçada em controle em subjugação em lutar contra as distrações não é desperdiçada em suposições em buscas em motivações quando esse enorme acúmulo de energia de pensamento estiver sem movimento quando você diz eu não sei não há movimento da mente há só há movimento da mente quando você começa a investigar a descobrir e a sua indagação vem do conhecido para o conhecido se você não acompanha isso talvez pense a respeito depois a meditação é um processo de purgação de limpeza da mente só pode haver purgação da mente quando não há ninguém que controle ao controlar o controlador dissipa a energia a dissipação de energia surge da fixação entre o controlador e o objeto que ele quer controlar agora quando você diz eu não sei não há movimento do pensamento em direção a alguma coisa para encontrar uma resposta a mente está completamente quieta e para que a mente esteja quieta deve haver uma energia extraordinária a mente não pode estar imóvel sem energia não a energia que é dissipada no conflito na supressão na dominação ou pela oração pela busca pelos pedidos que implicam o movimento mas a energia que é atenção completa qualquer movimento do corpo em qualquer direção que seja é uma dissipação de energia e para que a mente esteja completamente quieta deve haver a energia da atenção plena só então acontece aquilo que não pode ser convidado que não pode ser buscado aquilo sobre que não há respeitabilidade que não pode ser buscado pela virtude ou pelo sacrifício e esse estado é criatividade é o que está além do tempo é o que está além do tempo é o real esta foi a última conferência do livro como somos gratidão a todos que acompanharam e se você ainda não ouviu os áudios anteriores clique no primeiro link da descrição e mergulhe nessa viagem profunda e se você gostou dessa série já deixe já o seu like se inscreva se está chegando agora e responda nos comentários como foi a sua experiência com essa série gratidão a todos pessoal e até um próximo vídeo